Olá amigos, eu sou o professor Walter Júnior. INSS, valor do benefício caiu após auxílio doença virar aposentadoria por invalidez. Se você recebe aposentadoria por invalidez que veio de auxílio doença, você poderá, veja bem, poderá ter um bom reajuste na sua aposentadoria. Se o INSS calculou a sua aposentadoria por incapacidade permanente com um valor menor do que você recebia no auxílio doença. Se você não estiver recebendo os nossos vídeos, dê uma olhada. Veja se o sininho de notificações ainda está ativado. Se não é inscrito, aproveite e faça a sua inscrição no canal. Ao final do vídeo, se gostou, deixe um like. Deixe também um comentário para que possamos saber o que você pensa sobre o assunto do vídeo. Compartilhe este vídeo para que esta informação chegue a mais pessoas. Vamos democratizar a informação. Especialistas alertam que, ao converter o benefício temporário em aposentadoria permanente, ou seja, converter o auxílio doença em aposentadoria por invalidez, o INSS está reduzindo ilegalmente os valores dos benefícios. Vejam que problemas com a documentação fornecida ao INSS ou erro da própria Previdência Social na hora de converter o auxílio doença em aposentadoria por invalidez, tem levado a um crescente número de segurados recebendo aposentadoria por incapacidade permanente em valor menor que o benefício por incapacidade temporária. Em outras palavras, tem beneficiário do INSS recebendo a sua aposentadoria por invalidez com um valor menor do que ele recebia o seu auxílio doença. Para especialistas, é inconstitucional. É importante entender o cálculo dos benefícios por incapacidade antes e depois da reforma da Previdência Social, que entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019. Segundo especialistas, o maior problema está nas aposentadorias por incapacidade permanente, as antigas aposentadorias por invalidez, concedidas para os casos de doenças e acidentes não relacionados ao trabalho. Porque no caso de um acidente do trabalho, o cidadão tem quase que 100% do seu benefício. Quando não é um acidente de trabalho ou uma doença do trabalho, o segurado só tem direito a 60% do seu salário, mais 2% a cada ano, que ultrapassam 20 anos de contribuição para os homens e 15 anos de contribuição para as mulheres. Essa modificação foi feita na reforma da Previdência Social. Foi uma PEC proposta de emenda à Constituição, a de número 6, que deu origem à Emenda Constitucional nº 113, de 2019. Especialistas dizem que é inconstitucional pagar uma aposentadoria por invalidez com um valor menor do que o cidadão recebia o auxílio-doença. Vejam que já há jurisprudências, porque alguns tribunais do país já consideram, ou já consideraram, já obrigaram o INSS a refazer esses cálculos. Inclusive o TRF-4, lá de Santa Catarina. O TRF-4 abrange os três estados do sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E o que o segurado deve fazer se o INSS calculou a sua aposentadoria com um valor menor que ele recebia do auxílio-doença? Os segurados devem procurar a Defensoria Pública ou um especialista em direito previdenciário para buscar a correção desse erro na Justiça. Porém, antes, deve-se fazer o pedido do laudo médico pericial, Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, SAB, que é o documento que o perito preenche quando faz a perícia médica. Lá devem estar todo o histórico de perícias realizadas e todas as informações que o perito prestou para conceder ou negar o benefício. Essas informações estão no laudo médico pericial. É preciso que o segurado faça este pedido ao Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, SAB. É com base no laudo do Sistema, SAB, que deve ser solicitado no meu INSS que ficará aprovado ou não, se houve erro do INSS na concessão ou na conversão do benefício. Declaração de Inconstitucionalidade da nova regra de cálculo Para corrigir o valor do benefício, há ainda outra possibilidade. É a Declaração de Inconstitucionalidade da regra de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, para os casos sem qualquer relação entre o trabalho e a incapacidade. Algumas decisões judiciais pelo país, como acabamos de falar, lá no sul do país, reconhecem que o cálculo pela regra nova não seria constitucional, por afrontar diversos princípios como princípio da igualdade, da irredutibilidade do benefício, da proporcionalidade, da razoabilidade, da seletividade. Para especialistas estudiosos de direito previdenciário, é inconstitucional o INSS pagar na aposentadoria por invalidez um valor menor do que ele estava pagando para o auxílio-doença. Então aí está, meus amigos, se você teve o seu auxílio-doença convertido em uma aposentadoria por invalidez, Porém, o INSS calculou esta sua aposentadoria como um valor menor do que você recebia no auxílio-doença. Está errado! O INSS mais uma vez erra e o cidadão tem como reverter. Ele pode entrar na justiça requerendo que sejam recalculados porque, de acordo com a lei, o cidadão que está em benefício-doença e este benefício é convertido em aposentadoria por invalidez, ele não pode receber menos do que ele vinha recebendo no antigo benefício. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado, 11 de junho de 2022. Muito obrigado a todos!